Aleluia Você acredita que enquanto você louva Deus está agindo por você? Aleluia Senhor, eu vim aqui falar contigo Pois sei que és meu amigo E entendes minha dor Senhor, eu vim aqui falar contigo Senhor, acho que não vou suportar Está difícil caminhar E de seguir até o fim Senhor, as aflições me apagam As tempestades me afogam Os inimigos caçam onde Senhor, as aflições me apagam É como um barco, um laderilão No meio de um grande amor Deus, fala comigo Tu és o meu alento Fala comigo Quebra este silêncio Hoje eu desci só pra você E decidi te responder E acalmar teu coração Não temas Eu não perdi o controle Eu quem permito a tua noite E estou na situação Fui eu Eu quem permitiu que acontecesse E o que tu tinhas, tu perfeite Te coloquei na aprovação E o que tu tinhas, tu perfeite E o que tu tinhas, tu perfeite Será eu Será eu Que vai entrar na peleça Será eu Que o quadro vai mudar Será eu Que o que está fora de repente vai por um lugar Aquieta Te acalma E na glória Pois eu já me levantei por ti Tranquiliza Faz a obra Pois quando eu me levanto É só pra agir Aquieta Te acalma E na glória Pois eu já me levantei por ti Tranquiliza Faz a obra Pois quando eu me levanto É só pra agir É tu cantando E adorando E eu trabalhando É tu cantando E adorando E eu te dando em dobro É tu cantando E adorando E eu recebendo É tu cantando E adorando E a guerra Vencendo É tu cantando E adorando E eu trabalhando É tu cantando E adorando E eu te dando em dobro É tu cantando E adorando E eu recebendo É tu cantando E adorando E a guerra Vencendo Canta no meio Do vale No meio da tempestade Canta dentro da mortalha Pois contigo sou O segredo pra vencer É só louvar o meu nome Pois aonde tu louvar Receba o teu louvar Canta no meio do vale No meio da tempestade Canta dentro da mortalha Contigo sou O segredo pra vencer É só louvar o meu nome Pois aonde tu louvar Receba o teu louvor Aqui é a paz Te acalma E da glória Pois eu já me levantei por ti Tranquiliza Coisa a obra Pois quando eu me levanto É só prajo Aqui é a paz Te acalma E da glória Pois eu já me levantei por ti Tranquiliza Coisa a obra Mas quando eu me levanto É só prajo Aleluia Ele está cheio